O jovem Tauan Cesário, de apenas 14 anos, morreu afogado neste último domingo, em uma represa na cidade de Pimenta Bueno. De acordo com informações, Tauan estava com amigos arrumando sua bicicleta em um posto e disse que iria tomar banho no Bico da Ilha, um lugar que fica próximo ao Encontro dos Rios, em Pimenta Bueno. Um amigo chegou a dizer para ele não ir, mas o jovem insistiu e foi. Porém, Tauan resolveu tomar banho em uma das represas, que fica antes do local. Os amigos viram quando o garoto estava com as mãos para cima pedindo socorro. Tentaram socorrer, mas não conseguiram. O adolescente afundou e não voltou mais. O corpo de bombeiros foi acionado e compareceu ao local. Os bombeiros tiveram que mergulhar para achar a vítima, que já não apresentava sinais vitais. Mesmo assim, foram realizados todos os procedimentos na tentativa de reanimar Tauan. A vítima foi levada ao Hospital Santa Neta, mas infelizmente nada pode ser feito.